A CIDADE NO BRASIL 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 De uma maneira muito especial Juntos com vocês Os estudantes dessa faculdade Eu não tenho nenhum estruplo de Rememorar coisas assim Mesmo porque Não vejo mal Acender uma certa emoção Quando nos encontramos Lembrar que essa escola Na minha geração Na minha biografia E todos do meu tempo Representou pra nós Uma construção que assistimos E participamos em grande parte Mas numa justa medida modesta Que contém Essa construção da escola Uma monumentalidade extraordinária Que na minha opinião Influi sem dúvida E é exemplo e paradigma Para todas as escolas de arquitetura Da América Latina Indiscutivelmente Mas eu hoje Em viagens por aí Tenho visto Que o mundo inteiro Se preocupa com isso Com o que é aquela escola Eu vi já Vocês comentaram Que não estavam ouvindo bem Estão ouvindo bem agora? Muito bem O fundamento Dessa riqueza Particular dessa escola Mais que riqueza Com uma consistência Indispensável agora Todo curso De arquitetura E principalmente Como uma verdadeira Inauguração Dentro da universidade Quando O que vem a ser Arquitetura Como forma de conhecimento É muito importante Estimulante Que saibam Inclusive saibam Se já sabem Que para nós É aquilo Dispensável Que se refere E refere Sempre aqui Qual seja Essa característica Assim notada A união Indissolúvel A constituição Naquilo que é o corpo Pensante Do curso De arquitetura Entre A crítica E a técnica Ou seja De modo Concomitante Sempre com a essência Da questão Da arquitetura Como uma forma De saber Saber construir E saber julgar O que se vai construir Ou não O que se quer construir Ou não Ou seja Arquitetura A cidade Antes de mais nada Existe Antes que se afasta Portanto Essa parte Um tanto filosófica Digamos De conhecimento E essa parte Com concretude De construção Na universidade De São Paulo E na organização Dessa escola Foi a sabedoria De quem fez isso Em um certo comando Naquela época Que nós assistimos Foi Com muita felicidade Conseguido Porque Estávamos Com a escola Poligianica Na universidade De São Paulo Que tinha Um padrão Já Excelente E A faculdade De filosofia Ciências e Letras Como se chamava Na época A faculdade De filosofia De letras E ciências humanas E que Era representada E que Nada disso Se faz Só por ideias Se não te dando Os homens Capazes de conduzir Essas questões Anunciá-las As figuras De Vila Nova Artigas E Flávio Moro Portanto Essa escola Inaugurou A questão Da história Como uma Experiência Concreta Sobre decisões Ou seja A dimensão Política Das ações Humanas De modo Indespeçado Política Enquanto Quem decide Isso Sinto Não Impossível Imaginarmos Profissionais Que vão Desfrutar Da encomenda Do cliente Isso é uma visão De De comércio De Balcão De mercadoria Não é uma posição De conhecimento E ao mesmo tempo A crítica Que faz ver Com que tiro No momento atual Se Considera Toda a história Como experiência Para dizer Diante de tudo isso O que fazer agora Mais do que nunca Hoje em dia Sustentação A condição Do planeta Fica evidente E para nós É muito estimulante Na presença Da universidade No nosso caso Universidade de São Paulo Porque a arquitetura Assim passa a ser Não Uma profissão Que desfruta Das outras áreas De conhecimento Já que tem que Se saber tudo Mas ao contrário Uma que De modo peculiar Solicita Do conhecimento Tudo que é necessário E despertá-lo Na urgência Das transformações Que é sempre Essa urgência É sempre O momento De construir As cidades contemporâneas Que se constrói Sempre Uma por cima Das outras Desde que nós E como preocupação Intelectual Nossa O que ler O que pensar Não há distinção Nem se pode Trem-se fazer isso No plano Didático Acadêmico Para poder Desenvolver Cursos Aulas Existe aquilo A divisão Porém não há divisão Entre arquitetura Arquitetura de edifícios Urbanismo Cadejamento Nada disso A presença do arquiteto É De uma visão Total Inédita É uma forma peculiar De conhecimento Isso é o que faz Inclusive o possível Manter o curso De arquitetura Na universidade Senão já seria Um cursinho Especializado Como outro qualquer Eu digo isso Porque Depois vamos falar De um projeto Eu vou ser breve Mas queria concluir Esse intróbito Apresentando o seguinte Como conclusão Que eu pretendo Pergunto até A vocês Se não é Um tanto quanto lógica Diante das reflexões Que estamos fazendo Ou seja A importância Na universidade Temos que influir nisso Na sua gestão De se tornar Mais ativa Politicamente Nas decisões Do que chamamos Governo Nós não estamos aqui Aqui Só para dizer Que estava feito E etc Mas para dizer Que temos ouvido Como deve ser feita As coisas Portanto A maneira da universidade De um modo geral Não só A nossa A área Da arquitetura Urbanista Deve influir Nas decisões Do que chamamos Governo E do andamento Das coisas Da nossa nação Deve cada vez mais Ser possível Os mecanismos Para de se ver De influir Para que Não passando Passando o resto da vida Fazendo o papel Do intelectual Pernóstico Que sabe Criticar tudo E não tem responsabilidade De nada Estão De se ver De se ver Para de se ver Para de se ver Para nós Não existe Nós e os outros Nós somos sempre os outros Muito bem Como a cidade Então Essa introdução Eu gostaria de fazer Por essa questão Da força da universidade Como política É muito importante Inclusive Na política estudantil Não perturbar a universidade Com reivindicações Muitas vezes Que deve-se fazer Mas de uma maneira Que não Possa Desmerecer Não possa Desmoralizar A política fundamental Que é dizer Se os rios Estão potes Não pode estar Na frente da Politécnica Não pode estar Na frente da Faculdade de Arquitetura E coisas assim Nada disso Que viria ter acontecido Isso que eu quero dizer Muito bem Matando Essa introdução Eu peço desculpas Se não foi Muito fortuna Mas eu queria Permitir para vocês Como quem tem Só Essa oportunidade breve Eu trouxe aqui A título de Fazer O que nós estamos chamando Uma inauguração Dessa nova forma de trabalho Inclusive Dizendo ainda Como introdução Que para mim Não é nova assim Porque a ideia De ateliê Interdepartamental Deixa de ser No certo sentido De ter No certo sentido Num certo sentido O mesmo fundamento Porque se interdisciplinar Também inter Anual De ateliê Muitas vezes A escola deve se Obrigar Devia sempre Fazer isso A dar um balanço Numa situação Que todos Temos que Conviver Com uma série De problemas E questões Que passa a ser Um fundamento Daquilo que queremos estudar Nesse sentido Eu então Venho agora Chego aqui Como um de vocês Profissional Que trabalha Já há tantos anos Para mostrar Dois projetos E com isso Comentar Se há uma coerência Nesse discurso Todo E naquilo que depois Aparece Como proposta Dois projetos Uma série de imagens Referentes a dois momentos De trabalho Que nós costumamos Chamar Projetos Um foi feito De uma forma Muito interessante Para a especulação Porque Digamos assim Com uma demanda Um tanto quanto Fluida E discutida A candidatura De São Paulo Na Olimpíada De dois De dois De dois De dois De São Paulo Perdeu Mas convocados Por um Convocados Por um Governo Um grupo de pessoas E eu Que foi chamado Para Poder izar Isso De certa Moda E enfrentamos E ao fazer A cidade De São Paulo Como capaz De amparar Aquilo que vocês Sabem muito bem O que é Os esportes E que aquilo Considerar Transportes Deslocamentos De pessoas Novas Construções Habitações Descerto Alojamento Pessoal de fora Mas principalmente Nós resolvemos Nós de São Paulo Nós de São Paulo Nós que fizemos esse projeto Eu coordenei E que já Convoquei Quatro ou cinco grupos De MNPB O grupo Piratiliga Metro Escritório do De São Paulo E o menino Do menino Do menino Do menino Para desenvolver Em um prazo Muito curto Essas ideias O que eu trouxe Para mostrar Por que Se nós Podíamos dizer assim Mais uma vez Essa polícia De estado Imaginado Não Eu trouxe Porque nós Centramos No projeto E conversamos E ficamos de apoio Que é assim Que devemos fazer Justamente Na calha dos rios O Rio Tietê Rio Pinheiros Que é um tema Sobre a questão Da cidade De São Paulo Fundamental No tema Das águas E que essa cidade Tem Essa escola Tem um privilégio Inclusive Junto pela Pela cabeça Do professor De Jacob De saber Enfrentar Muito bem Esse último projeto E também É fundamental Para ligar Com que aquilo Que eu disse É a importância Política Da própria universidade Como Que foi possível Na frente De nós todos Dessa universidade Cometer Se dizer Os campos De grandes Só para vocês terem Uma ideia Nós jovens Peço desculpa Meus colegas De às vezes Citar esse tipo De exemplo Mas eu gostaria Para vocês saberem Como quem disse O senhor sabe Do que está falando Pois muito bem Eu tenho Várias metálias De remo Apesar Do meu Do meu aspecto Franzinho Mas eu tinha Colegas Que eram até Campeões Sul-americanos Que remavam Para nós Porque eram Meus amigos Eu fazia parte Da equipe Da minha Eu tenho Medade De remo Enquanto estudante De arquitetura No Rio Portanto Apodreceu Na minha Cara Então a dimensão Política Que eu falava É muito importante Porque isso não poderia Ter algum Vírus Com essa Profundidade Depende Com essa velocidade Com essa gravidade Com que se produziu Por outro lado É bom entender Que não sei se tenho razão Mas sempre pensei Para não dizer que sempre diz Que não se pode falar muito disso Mas sempre pensei Que a profalar A virtude da companhia Light Que fez o programa de São Paulo É uma barrela Porque só Uma operação Digamos assim Estrangeira No sentido De quem pouco se importa Com o território do outro Principalmente Território com o passado colonial Você sura A água de um rio Joga No mar 700 metros De diferença de nível daqui Para produzir 800 mil kW Lembrando Que só o Rupum Se vocês lembrarem Que a virtude De acender uma lâmpada É que aquilo foi produzido Com uma água Que depois eu vou lavar A minha roupa Vou beber aquela água Mas se você joga a água no mar Não há dinheiro Que pague esse quilômetro Você destruiu Um sistema Etc, etc Só para pensar Como o plano crítico É muito importante Na confecção No engendramento Daquilo que chamamos Projeto Eu não posso projetar Sem a crítica Sem criticar Para dizer Mais uma vez Isso sim Isso não Isso não se faz assim Não como quem acerta Definitivamente Mas como quem Corrige uma roda Para não cair No inesorável erro São tentativas Para o lado melhor A ideia Não é um saber Definitivo Dogmático Mas é não Incidir No erro imitente Não se joga fora A água Que produz Do quilômetro Não há dinheiro Não há dinheiro Hoje a água Todo mundo sabe Então nós centramos Por tudo isso mesmo Mesmo que ficaria muito bem Como se examinamos Assim por alto Centrar esses projetos Para valorizar Ainda que não Ainda que não desse tempo Para corrigir A poluição Dos rios Mas usá-los Como uma navegação Expedita E pequena De pequeno alcance De dois ou três Recintos Vocês vão ver Como mostrar Rapidamente Por quê? Veja bem Uma outra dimensão Do saber Que não vai calivar Tem grandes pesquisas Quem presta atenção O Rio de Tietê Na urgência Digamos Em inesoráveis questões Sempre foi navegado Inclusive O PT Cedro De uma maneira Cumprido Respeitando De uma maneira Incrivelmente Lírica Se você quiser dizer assim As leis universais De navegação E etc Ou seja A dragagem Permanente No Rio de Tietê Com embarcações Que estão lá Pouco que presta atenção E as embarcações Tem a bandeira brasileira Na prova Na prova Tudo do mesmo modo Como se fosse Uma grande Ou seja A mecânica dos fluxos A flutuação A virtude Do transporte rápido Daquelas Embarcações De serviço E etc O Tietê É permanentemente Mal ou bem Dragado E etc E essas embarcações Estão lá O corpo De convite Frequenta aquilo Embarcações E etc Ou seja Virtudes fundamentais As águas Mantêm sempre É uma virtude É um fenômeno Inesorável Da natureza Então vocês estão vendo aqui A planta de São Paulo Com o Rio O Tietê e o Rio Pinheiros E os centros Onde nós Centramos As Focamos As atenções Uma das coisas Que fizemos Eu vou postar rapidamente Isso Eu toco Um exemplo Foi Lá onde está O parque Ecológico Do Tietê Fazer com uma técnica Que a Holanda Faz muito bem Isso Com outros vestidos Naturalmente É manter Num nível permanente Com construções Nas ruas baixas Uma pista De De Regada De acordo com as normas Internacionais No meio Das mesmas águas Se elas Baixarem Aquele nível Fica lá Com compor Com bombas E etc Uma água Dentro da outra É um engenho Muito interessante Lá No parque Ecológico Do Tietê Fizemos A confluência É tudo Um território Fluido Frágil Para exemplificar E fizemos A navegação Só através Da linha Para lá Porque o hotel Era de um lado E coisas assim E ao mesmo tempo Relembramos A maravilha Dessa circunstância Que eu Dessa circunstância Que eu comentei aqui De remar No Rio de Tietê O mundo universitário Botando qualquer coisa Similar Ao Tietê E o Espelha Que eram os dois Grandes clubes Que já não remam Já não existem mais Como se fosse aquilo Como se fosse aquilo Com instalações De um lado E do outro Junto à ponte Das bandeiras Ligadas E assim Na represa Para pequenas Outros esportes Ligados à água Fizemos também Umas melhorias Que podiam estar lá Até o tempo Para o povo Desfrutar E eu vou mostrar Isso em duas Três Vocês veem aqui A confluência Do Tama do ATI Com o Tietê Aqui onde está A flecha Que o Milton pôs Os dois estádios De um lado E de outro Do Tietê Ligados por duas pontes Com um grande Quadrilátero E coisas assim Que quiseram ver Como essa cidade Podia olhar Para as águas Até Podia se dizer Imediatamente Independente De grandes obras De demoradas E grandes obras De melhoria De futuro Por um tempo Mas mais do que tudo Para fazer Brilhar Aquilo que a população Deveria saber E até sabe Porque se eu sou aqui Vivo e releio Muitos outros Também estão E disseram É muito interessante Inclusive a dimensão Popular Esses recursos Que são da natureza Eu digo com todas As letras populares Porque uma das figuras Que eram mais amigas Nossas E quem treinava Lá Os universitários Era um caboclo Muito forte Que remava Às quatro da manhã Porque era Trabalhava em serra 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 E às sete Ele já estava Nas obras Trabalhando E remava Às quatro da manhã Um símbolo Como se diz Inclusive É um barco Para ter boas Ou seja Esses são tipos De esporte Altamente popular Porque usam Largos espaços Da natureza Esse é o conjunto Que eu falava Vocês estão vendo Ali a diante Para localizar O conjunto Que é chamado O NBI E etc Pode passar isso Porque rapidamente Para vocês verem Como Essa é a chegada Que eu estou mandando Até E naturalmente Alarcado Numa certa Laguna Decorativas Decorativas Ou Paisagística De uma paisagem Urbana E coisa Tudo é difícil Tem aqui Um conjunto De habitação E etc Fomos para diante Esse projeto É interessante Porque é Na Na Água Branca Onde o território É alagado Alagado Inundado Então nós já fizemos Todo o projeto Com um sistema Há um canal Perpendicular Ao quadro Vocês estão vendo Que é Dragagem Drenagem E dragagem Drenagem Drenagem Não Está errado Desculpa Drenagem Do território Para construir Um conjunto De habitação E coisas assim Podemos passar para diante Só para vocês verem O que queria se mostrar Essa é a ampliação Disse que eu acabei de falar Um conjunto Para alojamento Dos atletas Dragando uma área Estava abandonado Porque inundado E etc Ou seja Essa é a pista De regata A raia Se diz De reú Dentro Da própria árvore E assim Por diante Isso é só uma Ilustração Para se ver Como E essa É a parte Da represa Onde se pode Fazer uma série De instalações Que naturalmente Seria depois Para serem Utilizadas Para a população Com muito conforto Quanto a Pequenas embarcações Para a juventude Aprender a chegar Às águas E ao mesmo tempo Disciplinar Domesticar Urbanizar Esses largos Esses espaços Que estão aí Abandonados E com perigo Esse projeto Eu gosto muito Pelo seguinte É a raia olímpica Da USP A raia olímpica Da USP Faz parte Inclusive De uma De um aspecto Aspecto De fenômeno Da natureza Porque é uma água Puríssima Paralela À água Poluída Do Tietê Tem nascentes Próprias A raia É um tanto Pobre Porque é um pouco Estreita E etc A proposta Que nós fizemos Foi Simplesmente Alargar A raia Torná-la mais capaz De receber Mais Um par Mais animado Com quatro cintas Embarcações Vendo só duas De tal sorte Que não sobra Mais nada Nas margens Da pista Para As instalações De apoio Junto à grande avenida De entrada Eu vi Para não dizer Que inventei Coisas Que na Inglaterra Existe Uma universidade Existe Um túnel É muito interessante Onde você atravessa Com os barcos A renda Porque o cidadão Nós Sentados Num barco De regata Ficamos O barco Praticamente Fica no nível Da água A coisa Não tem mais Conjunto Do que Um metro e vinte De altura Portanto É um túnel Muito exíquo Destinado Nós imaginamos Um túnel Que atravessasse A pista A avenida E aqui Na praça Da urso Lá na frente Paralela à avenida Uma laguna Feita com Vasos comunicantes Que é o próprio canal Dos repadores Um grande Pavilhão De guardar os vasos Fazer manutenção Dos vasos E etc E etc Para mostrar Para mostrar Que essa ideia De arquitetura Antes de mais nada Vai além Da simples construção De edifícios Mas de transformações Do lugar De acordo Não com uma fantasia Perdida Na imaginação Delirante De ninguém Você trata De inspiração Mas realização De desejos Qual seja É necessário Guardar Aquelas embarcações Preciosíssimas É necessário Manutenção Daqueles barcos É necessário Exercícios Dos ensaios Dos levadores É necessário Um apoio Para que você tenha Uma pista Logo ali adiante E é muito interessante Que a universidade Usua isso Para alegria Desfrute Complementação Do nosso cotidiano Da nossa vida E principalmente Uma exibição Do êxito Da técnica Sem dúvida nenhuma De uma maneira Muito elegante Portanto Na minha opinião Portanto Essa é a dimensão Que eu queria Que pudesse ser Transmitida Aos senhores Da minha ideia De arquitetura Que vai além Do simples edifício Como fato isolado Com isso Nós pudimos Passar Para a reubatização Para a brota Do mexica Chamada assim Foi um projeto Que eu fiz Encomendado Pelo governo Pela mão Do cidadão Muito Integente Chamado João Leão Que foi diretor Do serviço De planejamento Aqui em São Paulo Esse cidadão Fez duas Encomendas Diretas Eu me lembro Deve ter feito Uma Para a Vila Nova Por causa Dessa Dessa Que eu queria Trazer Para cá Que é interessante Fora dos paradigmas Mais usuais De essa ou aquela Construção De modo específico Reurbanizar Levantar Os anseios Os anseios Que já estão lá Muito claramente Fixados De uma forma Nós podemos chamar Sem nenhum Estruto Inteligente Quanto ao Estruto De toda a situação Geografológica Topográfica Política Absolutamente Política Urbana O destino Daquilo Tudo Ali Basicamente O que existe É habitação Sobre a forma De cortiços Porque os terrenos Tem 5 metros De frente 6 metros De frente Por 60 Uma questão De loteamento Da época Essas coisas Que ficam ali E não se pode Transformar Uma cidade Pretendida Atual Em cima Da matriz Anteriores É mais ou menos A verdade De toda A beleza Para nós O valor Mesmo Que estava Na vida Paulista Mas é mais ou menos A besteira Que se fez Na vida Paulista Tirar Palácio Por palácio Palacete Por palacete E botar o prédio Onde estava O palacete Porque Aquele território Aquela divisão De lotes É a matriz Anteriores Para se fazer Palacetes Isolados E você Verticalida Não pode Fazer em cima Daquele desenho Uma torniça Imensa Só para você Ter uma ideia Se alguém Compre Aquele terreno E faz quatro andadas De garagem Como se faz No subsolo É a parte mais cara Do prédio O vizinho Não vende o tempo O outro Vende o outro Faz a garagem A garagem do meio Está ingrata Porque o mundo Já está feito Então são estupidezes Que o pessoal Todo encolhe Porque é Um facilitário Que inclusive Não exige O trabalho De planejadores De inteligência O que nós chamamos O nosso universo Do urbanismo Para resolver questões No sentido De previsão Porque a nossa existência Aqui no planeta Está toda centrada Na ideia De previsão Tudo que nós fazemos Tem uma urgência De quem já sabe Que lá na frente Se não for aqui Virá um desastre Portanto Essas transformatórias A primeira coisa Que se viu É que esse loteamento Todo Aqui no estudo Tinha que se derrubar Tudo aquilo De uma maneira Inteligente Enquanto operação Deslocamento de vetores Pouco a pouco Inventar Uma nova habitação Capaz de sustentar Todos aqueles Que prefeitos De nosso Brasil Sírio Síngelo Para começar a questão É um número Que pode fazer Menos cada um dia lá E de preferência Pois quiser Dobrando o número De cada um dia E ao mesmo tempo Levantar Enquanto parte Da cidade Aquilo que se podia chamar O que está falando Esse lugar A cidade fala Por si Ela tem seus Horizontes Mais ou menos Não pré-determinados Mas insinuados Vocações Digamos assim Você vê lá Coisas como A escola de samba Vai e vai Eu imaginei Imediatamente Por que não Uma sede Da escola de samba Eu estudei no Rio de Janeiro Conheço Mangueira Por exemplo Nos ensaios Como é que aquilo tudo Dá brilho A cultura popular A importância que tem Vai ter Vai ter a sede aqui Uma coisa que temos que fazer Uma escola Sem dúvida nenhuma E por aí E principalmente Enfrentar situações Que advém Inesoladamente De forma incontornada Mais uma vez Na geomorfologia Na topografia E etc O que se vê lá Na rua O Dr. Centro Uma série de ruas São desníveis E coisas assim Que podem fazer ver A possibilidade De um aproveitamento Muito intrigante Essa é a área Em negrito lá O que chamamos Grota da Cala Vista E esses dois círculos É para mostrar Um quilômetro Se não me engano E dois quilômetros Não é mais que isso Dá para ler não? Só para você ver Você vai dizer assim Mas isso aí é um buraco Perdido? Não Nesse círculo De um quilômetro Que é uma marcha até Tranquilo Você está No 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 parque da Da O estado do Pacaibu Está ali No segundo círculo De dois quilômetros Ou qualquer coisa assim A liberdade Vocês estão vendo? O centro A praça da Seda Está ali Ou seja Um lugar Que o ponto de vista Transporte Área de trabalho Um lugar Prejudiciativo Tratava-se então De dizer Como isso Podia se resolver Poder Eu fiz esse plano Básico Essa é mais organizada O lado esquerdo Vocês estão vendo A nove de julho Ali embaixo A nove de julho Não pode deixar A imagem É só Imaginar A grota da Toda vez A rua rocha Aqui embaixo E fizemos assim Essa figura À esquerda Grande Na frente Da nove de julho Logo ali É o A escola vai e vai A escola distante Fizemos uma grande cobertura Dois contrafortes Como edifícios Para amparar Um bar da Brahma Para amparar O palanque da bateria Os ensaios Da escola Pusemos Uma grande escola Do centro E fizemos Também um engenho Que me parece Interessante Que é Isso aqui 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 embaixo Não Essa é mais Aqui Isso Isso aqui É a meia encosta Você sobe Da rua de baixo E vem Para a rua de cima Que a rua A rua Se não me engano Eu estou sempre E entra nesse recito Que são dois muros Com uma cobertura Aquilo é uma escola infantil No dia que eu visitei lá Esse lugar já existia Atrás das casas Atrás dos prédios E havia um burro Bastante E umas crianças Jogando um futebolinho Com meia de Com bola de meia Bola de meia Para não perder a bola Essa bola Que não vai longe As crianças fazem muito Jogam Não sei se você já viu Aí ficou a escola infantil Mas não como Inspiração Para os meninos O recito é muito interessante Porque você entra Por três Fizemos uma coisa Que me pareceu Também interessante Que é usar O contraforte cego Porque o recuo lateral Para edifícios Não existe Lá por lei Então já havia Alguns edifícios De oito Dez andares E havia Essa circunstância Então Um edifício Com lateral sério E outro edifício Dois lotes A colar Com lateral sério Nós usamos O espaço Entre os dois edifícios Para construir O edifício elevado Que seria Um dancing Com o cinema E subsolve Um centro De compras E coisas assim Essas figuras Circulares Uma, duas, três, quatro São implantadas Sendo que vão ser O que nós já sabíamos Dessa ocasião Do ponto de vista Tomográfico E do arruamento De modo conveniente Para fazer O que nós chamamos De habitação Mas antes de chegar nisso Eu queria lembrar Aqui No canto direito Do desenho O seguinte também Que é a questão Das vocações Logo aqui em cima Do lado Direito Está a Avenida Paulista Com a sua importância Urbana E aí nós fizemos Uma coisa que já estava Mais ou menos patente Na ocasião Nenhum hotel Surgiu na Avenida Paulista Literalmente Porque A ordenaria Do ponto de vista Empreendimento É muito meticulosa E não há investimento Comprando um terreno Na Avenida Paulista Que se sustente Na exploração Da hotelaria Na Avenida Paulista Os hotéis Estão todos Nas ruas Secundárias E eu imaginei Da torre Da torre de um hotel Que não é uma grande torre Uma coisa de 8 10 andares Mais ou menos longa Porque os hotéis Têm número de quarto Adequado Para essa área E através daquela ponte Você chega Numa área Onde há piscina Um grill É de certo Que os hotéis Gostou muito Inclusive Sendo assim Do outro lado da rua Capaz De ser frequentado Também Por qualquer um Você pode dizer Vamos já estar Na piscina Do hotel Uma coisa muito interessante A cidade se revela Com aspectos Muito pouco resistentes A nossa cidade Hoje Por falta Inclusive De exassombro E falta De domínio De largas áreas De territórios Para os empreendimentos Porque essa história De comprar um loja Fazer um prédio Se der lucro Você compra outro Faz outro prédio É mais Uma tolice Incomensurável Você não chega Nunca A realizar Nada que possa Ser um tanto Bando ligado A ideia Que a ideia É mais forte Para amparar A nossa vida urbana De hoje em dia Uma visão erótica Da vida Mas tudo se repete De uma maneira toda Esses projetos São mais ou menos Assim Podemos ver A habitação Naturalmente Surge como a mais Difícil Da questão Nós resolvemos É Métro quadrado Por casa Tudo isso Está mais ou menos Resorcionado Pensado Entre nós Etc Eu tinha feito Já Junto com o artigo Do conjunto Ambitatonal De Pumbica As casas Têm 64 metros quadrados 8 por 8 Uma frente só De outra vitória Um retângulo De 8 por 8 64 metros quadrados Fica bem Como investimento Como possibilidade De financiamento É 8 metros Dois quartinhos De 2,5 por 4 Um quarto De 3 por 4 Uma sala De 8 por 4 Ou O maciço Que faz banheiro E cozinha É uma bela Um caso Melhor Porque a maioria Que está se vendendo Por aí E assim vai Para dizer Temos uma certa Bibliografia Disponível Experiência De colegas Volumetrias Interessantes Como Pedregulho Do Reis Você entra Pela rua Muito bem Imaginada Que o terreno É também Ascendente E aclíquio Então a rua Compõe uma curva De nível Você entra Naquele nível Para um andar De recriação Sobe dois Desce dois Faz quatro andares Sem elevador O sem elevador Não tem nada Que vê com restrição De que é casa Para pobre É que é mais Confortável Para as crianças Para o vai e vem Comércio Mercado Feira Vai toda hora Para o sacão É melhor Uma escadinha Dois andares Mais quatro andares Que as duas Eu pensei Nisso e fiz o seguinte As quantidades Não podiam Ser resolvidas Bem Em edifícios A verticalização Com muitos andares Seria interessante No caso Nós fizemos Uma composição Entre a graça Na escadinha Do dia a dia E o elevador Para o inesorado Mudanças Alguém que não pode E fiz esse prédio Onde há um andar Praça E dois andares Pra cima E dois pra baixo Sem a praça Os elevadores Para uma praça E depois você Passa para os outros andares Com essa planta circular Que está ali Portanto Há sempre um anel Que passa Quando você está na praça E o que permite Que uma mudança Desça sempre No seu andar Mas as pessoas Podem ficar na praça E dali Sobem dois andares Por outro lado Usando a linguagem Que se usa Quando Estou falando Usando a linguagem Que se usa Quando falamos Desembarassadamente Parecia que ficava Muito bonito Tudo isso Muito agradável E fizemos assim Esses prédios Então Se punha Aqui ou lá Com uma Uma lógica Muito clara De acesso Por rua De paisagem De topografia E ficava A uma certa distância Um do outro Nessa Os prédios Uns dos outros Nessa larga paisagem Pode passar As imagens Que você Existe Então O prédio Tipo De habitação Assim Aquele vazio Existe sempre E A luna grande Menece Sua prosta E o elevador Para na ponte Que você pode Passar As imagens Agora E assim Com o prédio Esse projeto Também Eu acho Interessante Essa intervenção Que é O seguinte Como existe Como eu falei A vocês Nas ruas Em vários livros A condutação A rua Na rocha Lá embaixo Nos prédios Já existentes É uma intervenção A ideia De intervir Naquilo que já existe Nos prédios Já existentes Alguns Inclusive De negócio Não só Habitação Desmontava-se Desmontava-se Sem se estruturar Normalmente Tirava Todas as paredes Do andar Que coincide Com a rua De cima E ali Faria-se Um andar De recriação E etc E o interessante Como revitalização Renovação Fazer florescer Aquilo que já estava Em termos Faltados Imagens É Essa é justamente A construção Entre Dois Parâmetros Cegos De edifícios Na Na rua rocha Uma vez só Foi feito isso Existe um prédio Como vocês estão vendo Isso tem Trinta metros Que são dois Lotes de 15 Na rua rocha Os lotes São maiores Já Talvez Sendo incorporado Lotes antigos Já é fruto De uma Urbanização Reurbanização Na vida De tempos atrás É uma rua Intensamente De comércio Pode-se notar No que eu estou Descrevendo Falta um tanto Quanto de área comercial Não Toda rua rocha É Já É Uma rua de comércio Com agência De automóveis Inclusive Agência da Chrysler Os automóveis Eram A rua rocha Para vocês terem uma ideia Então esses dois prédios Com uma transparência Lá para dentro Para aquela área Justamente onde está Escolha de samba Aqui no Turo Da rua Com um certo par Existe esse vazio Com um elevador Que sobe Para O dano Uma casa de dano Como existe Uma avenida dano Do Brasil dano Aqui em São Paulo Faz muita falta E alegria Dentro das noites Que for a rua E não é provavelmente Um bapô Mas tem uma dança Muito interessante Eu me lembro Que estudantes Me levaram Já Os rolés Vamos lá Havia um dano Com uns pavilhões Que não existem mais Onde hoje Está muito difícil Com o de Praça Por ali Não é Irapaú E eu fui um pouco Constrangido Aquele dano Que eles são E quando eu estou lá Quando eu dano Ela é realmente Mais um empregada Doméstica Esse tipo de coisa Não é um bapô E eis que eu encontro O meu professor De física Na escola Para vocês verem Que era uma coisa Muito interessante E esse dano Na avenida Que eu falei Eu frequentei muito Com O Lise Silva Que eu falava Meu grande amigo O nome de Jesus Todos um dia Esse tipo de coisa Faz parte Da vida urbana Que os condomínios Fechados Estão escondendo Dos jovens De hoje Que não estavam em nada Nós somos de uma geração Que jogava-se nunca Na praça Da Célio Do Jato Frequentávamos o Dante Usávamos a cidade Como lugar Para a nossa diversão Alegria E passar as noites Muito bom Porque aí se encontra Os colegas Da medicina Da faculdade de direito Operários Remadores Amigos De todas as áreas Conversas E a cidade Faz Cúmplica Talvez O seu desiderado Fundamental O lugar Em que possamos Juntos conversar E assim Foi feito Aquilo que parece Um tanto misterioso E muito complexo E extremamente Difícil de se organizar A reurbanização De uma certa área Que para São Paulo É muito importante O famoso Grota O lixinho que está Mágua A planagem Até hoje A figura É isso que eu diria Para vocês Para dizer Trabalhar Não deve ser Difícil Mas temos Obrigação De dizer Para nós É fácil Porque a história Corrige sempre O que interessa É a liberdade Para agir Se alguém quiser Fazer perguntas Eu falo Aqui a disposição Perguntas Para de fato Bem Eu queria dizer Só uma palavra A sugestão Por que você Não mostra A grota Da da vista O professor Milco Não vai dizer Mas você Deve saber A coisa Que tem interesse Bom Eu acho que a grota Do mexiga É um pouco O que temos que fazer No sentido De pensar A habitação Não como A moradia Apenas Mas como Essas cidades Mais ricas Que tem Balfons Fances Amigos Estabelecinos Portanto É isso que temos que fazer Então Isso é a vida De uma habitação Aquilo que a gente Propôs a vocês Como problema Nessa cidade Já histórica Que é o centro De São Paulo Onde a gente Tem que construir Um construído Como o próprio Paulo Mostrou Às vezes Reformar Transformar Construções existentes Aqui O andar é uma maravilha Eu sempre lembro Da proposta do Paulo De estender A pós-graduação Da FAU Para dentro Do Rosano Que pede Para lá atrás É um projeto Muito fácil É só contar Aquele andar inteiro Mudar as fachadas Para tomar mais luz E bloquear os elevadores E as escadas Tem que fazer uma ponte Para sair É amanhã Que é um raciocínio Parecido com esse Eu faço questão De dizer Desculpe Não quero interromper O Lu É porque ele falou Um projeto Que eu não sei o que Não, é um projeto De um colega De vocês É um projeto De TGI Me surpreendeu Absolutamente Não sei Não sei dizer Infelizmente O nome Do aluno Porque Não o vi mais Nunca Mas Eu não sei Se foi um tema dado Acho que foi um tema dado Porque não era TGI Não Acho que era o ano Do Do Quarto ano Terceiro ano Foi dado Sim Foi dado o seguinte Como tema Instalar A fundação Pela Valdas Tiga Na Palma Aranhão Esse menino Veio Com o seguinte Projeto Pronto Ele Fez com que Se desapropriasse Na cota adequada Dois andares Daquele prédio De apartamento Que está no fundo Da palma Aranhão Estou sabendo O que eu estou falando Blindou Os elevadores Portanto Quem mora lá Continuava passando Simplesmente Pulava dois andares Fez uma pequena Ponte Lateral Junto ao Mundo Divisório Da palma Do lado direito De quem da rua Maranhão Olha para a palma Ligando Aquele andar Com o Andar da palma Instalou Parte da biblioteca Vila Nova Tiga Por exemplo Lá Enfim Resolveu o problema De uma forma Brilhante Inclusive Pôs para essa Pontezinha No pátio Da palma Aqui dentro Um pequeno elevador Para quem quiser Só visitar A fundação Vila Nova Tiga E se não me engano Esse elevador Mergulhava E ele abriu O subsolo Até o elevador Qualquer coisa Que unia Com o burão Da palma Onde sempre se fez Com o Grêmio E etc E tornou mais frequentado Transformou tudo Com uma operação É brilhantíssima Portanto A ideia Essa invenção Está muito ligada A um desiderato Que reside Profundamente Profundamente E dizia Cada três minutos Eu vou pro bar Bebeu Uma cerveja Com o meu caminho Encontro Figuras ilustríssimas Como todo bar Possui As mais ilustres figuras De uma cidade Conversa Troca-se ideia O outro diz O teatro Não sei o que É uma maravilha São 15 para 7 Já a essa altura O teatro Começa às nove E eu telefono Para minha namorada Ela tomou o metrô Onde está E vem pro bar Às nove horas Nós vamos ao teatro E voltamos para casa Às meia-noite A arquitetura É feita Uma das ideias Para amparar A imprevisibilidade Da vida Essa é a virtude Uma Que não é A menos importante Com certeza Todo O abgerado Transporte público Não é só Transportar Trabalhador para lá Trabalhador para cá Não é só O rendimento Etc Etc É O florescimento Da inteligência E da imaginação Humana No gozo Daquilo que ele mesmo Inventa e que inventa Sempre É um comentário O seu comentário Pessoal Quando você Lembrou desse queijo Muito interessante Muito interessante Essa lembrança Do queijo aí Do Complemento Do programa Da FOL Com o programa De população De canal latina No edifício Do rei Da casa É um edifício Muito político Então é interessante Que você mencionou Que você mencionou aí Na grota Do rei Questões Estudiais Questões Do parcela Com o solo E aí É muito interessante Lembrar Que Esse Terreno Onde está o edifício Do rei Los Angeles E aí Era da Vila Deitiado É Era da Vila Deitiado A quadra Toda Era O terreno Da Vila Deitiado Então Essa Vamos dizer Restituição Se recuperar A frente Da Vila Deitiado Olhar Em Genópolis Se recuperar A frente Porque hoje Desde a época Que eu estudei lá A gente Entra Nos cúmulos Não é? O Maranhão É a entrada De serviços Rigorosamente Então Não Era outra Mas é interessante Essa Essa Especulação Interessante A ideia É a especulação É Você Tem Um Importamento Às vezes Um projeto Especular De um lado Para o outro Muda Uma questão Como essa Fundiária Reabre Recupera Remembra Remembra É o que você fez Não Na prova Recuperamento É Eu acho que é isso Que se espera Desse Desse Estúdio Dertical Atitudes Como essa Perceber Oportunidades De projetar Remembrar Reapropriar Especular As Vezes Mudando Funtos Em frentes Abrindo Novas frentes Vascularizando Esse é o Bruno Estava falando disso Do nosso Ocranismo central Está Mais ou menos Comprometido Eu não acredito nisso Porque Tem muita Muita circulação Muita energia Muita sangue Correndo Nesse lugar Ela se dá Essa ideia De Vascularizar Você viu Essa quadra Da atual Maranhão Vascularizar Tornar Abrir uma passagem Abrir uma passagem Como alguém Chegou A cliente Apelada Genópolis Está Pelo Maranhão Usa Na diagonal Sobe Vai com o lado Vai com o outro A lembrança é muito boa Se ninguém Quiser conversar com o Paulo Talvez a gente possa encerrar A fungência Acho que é bom falar no microfone Para que todo mundo possa ouvir Paulo, boa tarde Uma dúvida Você falou Do quanto foi importante A formação da sua equipe Para construir a escola Construir a FAO Como uma ideia Eu queria saber Se na construção física Desse prédio aqui Houve uma obstrução Também política Da ditadura De algum órgão De repressão Na época Que impediu Que as obras continuassem Porque a gente sabe Que a realidade Correio das humanas Aqui no Campos do Tantan Que seria uma série De prédios Ligados por um vão livre Todos de um vão livre E que não foi possível Eu queria saber Então se Na época da construção Desse prédio aqui Da FAO Houve alguma obstrução Política Assim mais formal Não, não houve Não, não houve Obstrução Problema Houve Quem não concordava Houve falatório Conceito Discussão política Mas não Obstrução Tanto que foi feita O que foi abandonado Foi o projeto Do conjunto Das humanas Mesmo Alguma interferência Na área central Na praça central Por causa do projeto Da faculdade de letras Que era do Milã E envolvia uma parte Lá Do outro lado Da linha Mas não houve Problema De destruição O que houve Foi muita dificuldade Para provar Verga Atribuir Tanto que a FAO Pela Mão Digamos Consenso De apoio Das outras escolas Da esquerda Elegeu Que a FAO Sozinha Não ia conseguir Então isso Por número de votos Da frente da medicina Da frente da politécnica Da frente da faculdade de direito Por votação O representante Do conselho universitário Dos auxiliares De ensino Havia essa figura No conselho universitário E senta junto Com os reitores Os diretores Da escola Os senhores sabem O que é o conselho universitário Nesse conselho Na constituição Desse conselho Exige a figura Do representante Dos auxiliares Que ensinam Por votação Na política universitária É um cargo Geralmente Um encargo Geralmente Dispultado Justamente Da perspectiva Da dificuldade De aprovar A verba Para a construção Do prédio da FAO Eu fui eleito Representante Dos auxiliares De ensino Um auxiliar de ensino Da FAO E defendi Isso Arduamente No conselho universitário Não é Muito difícil Mas Conseguindo Foi impedido Da própria construção Inclusive Foi inaugurado Enquanto artista Não pode No Brasil Uma coisa Independia Da vida Tornou-se Independente Mas Eu não sei Se eu não estiver Do lado Se eu não estiver Do que Do que Do que Do que Do que Do que Talvez Não seja Se a perna Tem que sair Eu tive medo Sobre os fóruns A FAO Parece que No último fórum O artigo De mais Dos colegas Eu já tinha proposto Essa radicalização E se projeta Na FAO Não sei se vocês Se lembram disso Aí Eu lembrei também De que havia Uma discussão Sobre as disciplinas No dia do ano E O fato De que o aluno Já Não 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 entra Entrar No projeto De arquitetura Diretamente Eu não sei Como se fala Se o aluno Presta a estibular Entre o Desiasmado Aí não tem Arquitetura No dia do ano Eu queria Que você Falasse um pouco Sobre essa Nossa ideia De verticalização Se acha Bacana Se acha Que funciona Porque É um modelo De um escritório Em que todos Trabalham O mesmo Projeto O aluno Do quarto ano Do primeiro Do segundo Todos Trabalham Num projeto Muito Tendo Na FAO Na FAO Ele era bem Pequenininho Então ficava Todo mundo Aqui E aí A gente Já passava De primeiro A quinto Ano Vendo Os projetos De todo mundo Conversando Com professores Bem Todo ambiente Desse 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 Esquanto Escolar É feito Para isso Para que haja Uma intensa Convenência Eu não tenho Coragem De dar opinião Porque Isso está Na mão De vocês Pode se Experimentar Um pouco Assim Um pouco Açado Eu não queria Passar Por Quem sabe Dessas coisas Estou fora Um pouco Acho Acho que Essas decisões Implica Você está No calor Da coisa No dia A dia De qualquer modo Que os alunos Saibam Sempre De tudo Não fiquem Confinados Primeiro Hoje Como se fosse Uma visão Burocrática O que se chama Escola É justamente Essa convivência Porque Uma disciplina Para o estudo Como quem Lê um livro Página Por página Não tem Outra aí Não implica Num congelamento Das coisas Nos limites De um primeiro ano De um segundo ano Acho que os alunos Se frequentarem É bom Saber o que está se fazendo Mas fazerem Os seus exercícios De uma maneira Que os professores Vão Saber Agora Eu acho Inteligente Você imaginar Que há temas Mais difíceis Em temas Menos difíceis Não existe Essa ideia Você pode ser Extremamente Se enxerga Numa questão Complicadíssima Eu não sei bem O que dizer A arquitetura Não pode ser Difícil nunca Ela nasceu Com o gênero humano As primeiras pedras Empilhadas A ideia de construção Permeia Todo o raciocínio humano Vocês querem ver Se não cansa Vocês Um raciocínio Interessante De fazer Um poeta É um construtor Ou não Olha Eu já vi dizer Que para um poeta As palavras Estão Como para o arquiteto As pedras De uma catedral E o exemplo Que se dá É Como quem diz Vocês querem ver Eu vou Mostrar um exemplo Suponha Palavras Fundidas em chumbo Como se fazia Antigamente Na impressão Fundidas Obrigado.